Os projetos que estabelecem os reajustes salariais aos servidores públicos municipais foram encaminhados à Câmara pelo secretário de governo e foram votados em regime de urgência, ou seja, em apenas uma votação. Na verdade o sindicato tinha feito uma proposta ao Poder Executivo. O Poder Executivo fez uma outra proposta, indagando as questões financeiras que não poderia de fato dar um aumento maior. Então hoje a revisão, que a inflação ficou 4,62 e ganho real 0,38 somando 5% no total aos servidores municipais, tanto do Legislativo quanto do Executivo. O vereador Silvio Rogério de Assis, mais uma vez, falou sobre o atraso de pagamento dos médicos contratados por empresa terceirizada. E ele destacou também que o SAMU de Poços está com apenas duas ambulâncias sendo usadas. Se tivermos, se Deus quiser não, mas um acidente mais grave, alguma coisa, quem que vai atender a população? E eu após disso fui até a cidade de São João, verifiquei que lá estavam na oficina mecânica duas ambulâncias do SAMU que estão há meses, há meses para serem feitos seus motores e o dono da oficina disse que não faz porque a prefeitura não leva as peças, não dá condições para eles fazerem um motor que eles fazem em 15 dias. O vereador Dinei Lennon apresentou na Câmara uma denúncia contra o chefe de sessão de ensino fundamental, médio e educação especial, que segundo ele ganha 3.835 reais de salário, mas não aparece para trabalhar. A gente fala funcionário fantasma porque eu estive na secretaria, fui em todos os setores e ninguém sabe quem é esse funcionário. A gente sabe o nome dele, eu estou com o olerite dele na minha mão, ele ganha 3.835 reais por mês para ser chefe da sessão de ensino fundamental, médio e educação especial do município. Um cargo super importante, responsável por gerenciar, por chefiar a educação no município, principalmente a educação especial, que as pessoas reclamam tanto. A questão é que dentro da secretaria de educação ninguém o conhece. Na sala onde é a sessão de ensino fundamental e médio, os próprios servidores desconhecem e alegam que ele não frequenta a secretaria de educação. A gente acredita que isso é um problema para a prefeitura, porque isso tudo caracteriza como um funcionário fantasma. E o salário dele é pago pelo cidadão, pago pelos nossos impostos e a gente quer a explicação do prefeito. Luzia Martins apresentou um questionamento à prefeitura sobre uma instituição que venceu um chamamento público para desenvolver o plano diretor do município. Houveram aí duas instituições, né? Uma foi a Unifal e a outra é uma outra instituição que foi criada para participar desse processo. O que nos consta, a Unifal, apesar de apresentar um preço mais baixo, ela perdeu para a outra OSC. Então, nós estamos questionando o motivo disso, de quem que é essa OSC, por que que ela foi a vencedora desse pleito. Então, após as respostas, aí nós poderemos compreender como se deu esse processo. E aí Obrigado.